O que eu quero saber pra gente dar uma sequência nisso é Aí você voltou pro Brasil Aí eu voltei depois de dois anos Você voltou pra... E você foi morar com quem? Como é que foi isso? Que estrutura que você... Eu voltei e morei com a minha mãe Morando com a minha mãe Fiquei... Voltei a andar com as amizades que eu tinha antes Ou seja... Não continuou igual Voltou E aí a gente tá falando que você tava com idade Com que idade aí? Tava com uns 21, por aí Tá Deve ter ido com uns 18 anos Morar fora Porque a gente sabe que se não mudar pessoas, lugares e hábitos É o básico Então você voltou Você tinha 20 anos 20 anos E aí voltou, retomou tudo Retomou, retomou Por que que eu tô perguntando isso, Cris? Eu queria chegar... Onde que foi que chegou a primeira internação? Que você... Que aconteceu, né? Que você tem aí um histórico de... Poxa, de passagem por drogas Você tem hoje um... Seguidores que te acompanham Você tem um Instagram Você tem, né? O programa aí que é sensacional Esse aplicativo e tal Mas é importante a gente falar Não pra gente glamourizar a questão da droga Mas entender que Sim, pra quem encontra o caminho de recuperação Existe Sim Nós somos prova disso A gente tá aqui hoje Três adictos falando Em recuperação E investindo E levando a mensagem e tal E aí como é que você chegou na primeira internação? Como que foi? A primeira internação foi tarde, tá? Porque eu comecei a me dar muito bem Onde eu trabalhei Eu falei pra vocês, né? Eu comecei a trabalhar É claro Porque a gente... É difícil enxergar Você conseguia ficar produtivo Ser um cara produtivo Funcional mesmo Cara, não era Não era Ele falou Eu consegui Não, eu consegui bem Porque também tinha sócios Cada um cuidava de uma coisa Mas eu cresci bastante Nesse meio de entretenimento Até os 33 anos Por aí Mas eu era o cara da... Sabe? Da criação Que chamava a galera pra ir Eu era aquele cara O RP É, mais ou menos isso E também que criava Que dava as ideias De bares novos E coisas assim A administração nunca Nunca foi o meu forte Tanto que quando eu comecei a fazer isso Quando eu comecei a abrir A administrar meus próprios negócios Eu comecei a afundar Porque eu não conseguia controlar o dinheiro, cara Porque tudo ia pra droga Tudo ia pra balada Entendeu? Então quando eu comecei a ter muito dinheiro na mão Porque eu ganhava muito dinheiro Eu comecei a afundar Mas assim Despenquei Não é que eu afundei Eu despenquei Que é uma mistura perigosa, né? Adicção, dinheiro Isso E poder, glabu, liberdade Exatamente E... E aí eu comecei a me afundar profissionalmente Também Nessa época, né? Que eu comecei a administrar e tudo mais E quem tava à sua volta não te ajudava? Não tinha um amigo que tava no Tóquio? Pô, que você tá indo muito longe Tinha, tinha, tinha Mas meus amigos eram iguais, né? Mas no final Um amigo meu Esse cara que morou comigo, inclusive, lá em Londres Ele ligou pros meus pais Falou, cara, teu filho vai morrer Eles precisam fazer alguma coisa, entendeu? Ele foi um cara que outras pessoas falaram É que eu já tinha perdido todos os meus amigos, né? Eu já tinha feito tanta... Eu já tava tão mal, cara Tanta insanidade, né? Eu me isolava, né, meu? Eu ficava dentro do meu... Eu só não morei na rua Porque quando eu perdi tudo, na verdade O meu escritório, que é onde eu ficava Que é onde eu ficava enfiado Que era a minha caverna lá Que eu ficava usando droga e bebendo lá Era de um amigo meu Então eu fiquei lá um ano e pouco Sem pagar o aluguel Ele deixou eu ficar lá de pena mesmo, tá? Pra casa eu voltava pouco Minha mulher acho que adoeceu junto também Minha mulher não sabia mais o que fazer Fala, cara, puta, o que que eu... Porque as pessoas familiares não sabem muito o que fazer Nessas horas, né? Na maioria das vezes eles ficam perdidos Fala, pô, cara, o que que eu faço? Eu vou lá interno ou deixo O que que eu faço? Então, nesse último ano Esse um ano e pouquinho do final A minha mulher também adoeceu Também ficou doente Então eu morava praticamente no meu escritório E fiquei lá porque meu amigo deixou Entendeu? Meu amigo não cobrou Falei, Cris, beleza Fica aí Fui perdendo funcionários Fui vendo o negócio Afundar mesmo E quanto mais o negócio afundava Eu me drogava ainda mais, cara Então A primeira e única vez Que eu pensei em suicídio Foi numa dessas Porque eu já tava sozinho no escritório Eu já não via mais saída Falei, cara Eu não consigo largar mais as drogas Eu tô ferrado Tava devendo pra três traficantes diferentes Devendo pra giota Devendo uma porrada de gente Eu não via mais saída Eu não consigo sair das drogas, cara Não consigo É um fundo de poço cavado muito fundo É muito Foi quando você teve a primeira ideia Ou você tentou? Como é que foi isso? Não, não Aí o meu irmão Que eu já não falava há um tempo Porque minha família se afastou de mim Porque é como eu disse Ninguém sabe o que fazer Não sabe se ajuda Tentaram ajudar Várias vezes não conseguiram Aí como eu também Não aceitava ajuda Também me largaram Um tempo deixaram mais largados Mas uma vez o meu irmão Voltou a falar comigo E aí foi ele que me deu Essa primeira força Ele juntou com a minha mulher E minha mãe E falaram Meu, você precisa aceitar a internação E eu já não tinha escolha Às vezes o dependente é obrigado a aceitar Porque não tem mais escolha Eu não tinha mais o que fazer Ou aceitava Ou eu morria Eu não tinha entendido